Música Fala galera, Diplomar, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem Galera, a gente tá no montanho de update no meio da semana Que é um update pequeno, o 3.12.0.1 E geralmente nesses updates não sai muita coisa Só que eu achei muito interessante o que saiu É bem significativo, por quê? Primeiro, tem a seta direcional, que é uma melhoria, no mapa pra mostrar a posição do jogador No caso aqui, quando você olha, não aparece mais sua fotinha como antes Aparece uma flecha indicando que lado que você está olhando Sério, isso aqui pode ajudar muito A galera fica meio que perdida no mapa Uma maneira de se orientar mais rapidamente e mais facilmente Aí você olha pro lado onde tá seu amigo e só vai correndo naquela direção Outra melhoria que teve E meio diferente como tá indo o título A cola agora é comestível Muita gente chama a cola meio inútil, você poderia estar montando fita e tudo mais E parece que agora ela tem uma qualidade extra, uma coisa que vai ajudar pra caramba, galera Eu ouvi isso na atualização e pensei Mas aqui, arranca daí Quero ver quanto de porcentagem que ela vai aumentar, 56,50, vamos ver Ah, aumentar 5% de cada Às vezes você acha, pode estar te ajudando, ainda mais se você estiver morrendo de fome e não tiver o que comer Só ver se ela tá 100%, né Nossa, olha, está todo contrário aqui, maluco Teve uma alteração também na parte de ajuste no nível de habilidades da agricultura Como assim? Na parte de agricultura, antes Era só 3 níveis que tinham Agora são 5 Quer dizer que isso aqui tá fazendo um diferencial no jogo de sobreviventes É, ajuda pra caramba Fora que você... É um trabalho a menos plantar, colher e tudo mais Até você upar é um trabalhão Mas depois que você upa já fica OP pra caramba Já me salvou muito isso Outra coisa que teve É, foi alterada a densidade de desova dos alces aqui no jogo Só que eu não percebi muito porque eu não andei pelo mapa Foi corrigido os packs de coro Eu não entendi muito bem como é que foi feita essa correção Mas eu vi que agora tem aqui a mochila Que não tava dando pra tá fazendo antes Não sei se tinha bugado o meu jogo que aconteceu E agora tá dando pra fazer Com 3 coro você já consegue tá montando a mochila Já ajuda, sério Pra caramba isso vai Vai ser uma mão na roda Foi corrigido Uma falha de sair do servidor rapidamente Não sei como é que tá Porque eu não tô entrando nos servidores ultimamente Mas foi corrigido esse bug aí Teve uma correção Que até comentei no update que teve Nossa, o zumbi atacou isso aqui Nossa senhora Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou viver Aqui Opa, quase Sai Vou dar uma limpa aqui antes Valeu Tem ninguém vindo? Não, tranquilo Tá, o que que acontece? Antes quando você entrava aqui, nevava aqui dentro E agora isso foi corrigido Não tá mais nevando aqui dentro Aí tá de boa Só que tem um pequeno bug Porque se você tá aqui fora E você entra Parece que a neve tá aqui dentro Aí passa um tempo Ela sobe Mas é o mínimo dos problemas Porque o melhor é que não tá mais nevando aqui dentro Tá de boa Olha uma árvore de cada espécie aqui Que da hora Isso daí também foi corrigido na parte do hangar Só que eu não testei no hangar Testei só no biodome Outra coisa que teve a correção É... Iluminação Corrigida na parte de explorar Também não Consegui testar isso aí Pra ver o que que seria No caso Empilhamento Corrigido de camisas e calças E por último Corrigida a falha de Barricade Das barricadas Quando você desconectava do jogo É... Também não tava utilizando Não sei como é que tava isso Mas esses daí são Esse pequeno update que teve As notas e tudo mais Eu vou deixar ali na descrição Se você quiser saber o que mais que modificou Dá uma olhada lá Que é só traduzir Jogar no Google Tradutor Que tudo mais Que tem alguns detalhes a mais Que eu pulei aqui Que eu achei que não era muito interessante Tá falando Mas que deve é só conferir lá Se você curtiu, like, favorito Põe inscrito, se inscreve Pra receber mais vídeos Coloca nos comentários O que que vocês acharam Desse pequeno update que saiu aí Essas correções e tudo mais E até estrenhe, cara Isso daí na terça-feira Quer dizer, na verdade Foi na segunda Que eu tô trazendo vídeo na terça Mas pelo menos A gente vê quando ela Se tá trabalhando firme e forte E vamos ver o que que vai vir Sexta-feira aí, hein Sexta-feira Tem atualização Eu acho que é a sexta-feira Que vai sair Se não sair nenhum Se sair alguma coisa antes Eu já trago pra vocês Meu Twitter, Facebook Tá na descrição Me sigam no Twitter E curta a página no Facebook A gente se fala logo mais Então até o próximo dia Dá pra ser visual Até o próximo vídeo E partiu Tchau